Um dos lados de um retângulo mede 8 cm. Sabendo que o lado de um quadrado mede 12 cm e que as áreas dessas figuras são iguais, quanto mede o outro lado do retângulo? Na aula de hoje eu vou trazer a resolução desta questão para vocês. Lembrando que eu deixei esta questão como enquete também lá na nossa comunidade do YouTube. Beleza? Resposta a caminho para vocês. Olá pessoal, eu sou Alberto Carlos, professor de matemática. Estou trazendo para você nesta aula mais uma resolução de uma questão que eu deixei lá na nossa comunidade do YouTube. Beleza? Peço a você que ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se no canal. Botão vermelho aqui embaixo e acione as notificações para receber tudo que nós postarmos aqui no nosso canal. Beleza? Não esqueça também de já deixar o seu like aí nesse vídeo para fortalecer, compartilhar com toda a sua galera. E é claro, deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre a nossa resolução. Tranquilo? Então, vamos lá, vem comigo aqui. A questão diz o seguinte, olha só. Um dos lados de um retângulo mede 8 centímetros. Sabendo que o lado de um quadrado mede 12 centímetros e que as áreas dessas figuras são iguais, quanto mede o outro lado do retângulo? Esse é o objetivo da questão, tá? Então, para que a gente determine esse outro lado do retângulo, nós vamos proceder da seguinte maneira. Primeiramente, vamos desenhar aqui as figuras, tá? Então, vamos desenhar aqui o retângulo, certo? E vamos desenhar aqui também, opa, espera aí. Vamos desenhar aqui também o quadrado, beleza? Temos aqui as duas figuras desenhadas. De acordo com o enunciado, o valor de um dos lados do retângulo é 8 centímetros. E o valor do lado do quadrado é igual a 12 centímetros. Lembrando que o quadrado tem os quatro lados iguais, beleza? A questão diz também que as áreas do retângulo e do quadrado também são iguais. Então, eu posso dizer que essa área 1, que é a área do retângulo, é igual a área 2, que é a área do quadrado. Qual é o objetivo da questão? O objetivo é determinar qual é a medida do outro lado do retângulo, que eu vou chamar aqui de x. Para encontrar essa medida x, então, nós vamos proceder da seguinte maneira, olha só. Essa área 1, ela é determinada pela base vezes a altura, porque a área 1 é a área do retângulo, tá? Então, nós podemos fazer o seguinte, ó. x, que é a base, multiplicar pela altura, que é 8. Isso aqui vai ser igual a área do quadrado, que é a área 2, tá? A área do quadrado é base vezes a altura também. A diferença é que, nesse caso, a base e a altura, elas são iguais. Então, seria o quê? 12 vezes 12, ok? Então, agora é só fazer as continhas, ó. x vezes 8 é igual a 8x, que é igual a 12 vezes 12, que é 144, beleza? Beleza? Equaçãozinha de primeiro grau, eu vou jogar esse 8 que está multiplicando no primeiro para o segundo, dividindo. Então, x vai ser igual a 144 dividido por 8. O valor de x será igual a essa divisão. Vou fazer aqui de ladinho, certo? essa divisão. 14 dividido por 8 vai dar 1. 1 vezes 8 é 8, para 14 sobra 6. Baixo 4 fica 64 dividido por 8, vai dar 8. 8 vezes 8 é 64, sobra 0 aqui, tá? Então, a nossa resposta aqui será 18. O valor de x é 18. E como x representa o outro lado do retângulo, então, o objetivo foi alcançado. x é 18, o outro lado do retângulo é 18. Vamos marcar a letra C, beleza? Então, é isso aí, pessoal. Mais uma resolução aqui no nosso canal. Espero que você tenha gostado. Lembre, compartilhe aí com toda a sua galera. Comente, deixe a sua opinião aqui embaixo. E, é claro, não esqueça de inscrever-se no nosso canal. Grande abraço, tchau, até a próxima. Valeu!